Saí pra dar um pião, trombei com ela meia noite Vamos começar o açoite, fui com ela pro motel, dormi na casa das princesas Hoje o fight vai ser uma maladeza, desci um balde de gin e o combo de uísque Acendi um do bom, curti uma vista da suíte, no topo da sacada Ela seminua rebolando até embaixo, me levando a loucura Eu com 19, bem trajado e elegante, com essa delícia vai ser interessante Curtindo a noite, revoando no rasante, é o Oscar, tá no alto-falante Enquanto a banheira espuma, ela aqui vai rebolando, me olhando de um jeito que vai me hipnotizando Eu nem ligo quanto numa noite vai, eu e meu sócio tamo gastando demais Eu nem ligo quanto numa noite vai, eu e meu sócio tamo gastando demais E se tudo der certo, meu som vai explodindo, vou lançar uma nave e vou colocar esse rino Tô com as meudades no sentido litoral, hoje vai ser na praia e pra inveja é tchau Saí pra dar um pião, trombei com ela meia noite Vamos começar o açude, fui com ela pro motel, dormi na casa das princesas Hoje o fight vai ser uma maladeza Desci um balde de gin e o combo de uísque Acendi um do bom, curti uma vista da suíte No topo da sacada, ela seminua rebolando até embaixo, me levando a loucura Eu com 19, bem trajado e elegante Com essa delícia vai ser interessante Curtindo a noite, revoando no rasante É o Oscar, tá no alto-falante Enquanto a banheira espuma, ela aqui vai rebolando Me olhando de um jeito que vai me hipnotizando Eu nem ligo quanto numa noite vai Eu e meu sócio tamo gastando demais Eu nem ligo quanto numa noite vai Eu e meu sócio tamo gastando demais E se tudo der certo, meu som vai explodindo Vou lançar uma nave e vou colocar esse rino Tô com as meudades no sentido litoral Hoje vai ser na praia e pra inveja é tchau DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E pra inveja é tchau O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos modinhas Legenda Adriana Zanotto